Estou aqui para mostrar mais um nó, como fazer um nó, esse nó pode ser usado para rebocar carros, um nó muito firme, fica muito seguro, você pega assim, pega uma corda, a corda que vai rebocar o carro, faz assim, olha, deixa, tá vendo, dois lados do mesmo tamanho, pega no meio aqui e faz aquele nó, faz o nó de Marie, desse lado, o nó de Marie que eu ensinei como é que faz no outro vídeo que tem no meu canal, quem quiser saber aprender direitinho, é só ver lá, certo, faz um nó aqui de Marie, aí vem desse outro lado e faz outro nó de Marie, tá vendo, e tira, 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 essa lua atrapalha, mas é a luva certa para usar, então, tem que usar até jeito, aí, você faz os dois nós de Marie, tá vendo, só regular aqui, regular aqui, um vai encontrar o outro no meio, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, pronto, tá aí, o certo é fazer um nó de Marie do lado do outro, né, o nó de Marie, aí você faz, aqui não sai mais, tá vendo, você pode colocar onde for, puxou, ó, pode ver, não sai, aqui para rebocar o carro é muito, muito bom, tá vendo, é isso aí, mais um nó, que eu ensino para vocês, até a próxima.